A visão do avião que fiz as autoridades prestes a receberem João Paulo II. A porta abre-aixo neste momento. A todo instante, o autor a somar João Paulo II. O presidente da República e a esposa, o bispo do Funchal, o monstro apostólico, o mestre Fernando Nogueira, aguardam para receber João Paulo II. São momentos de alguma ansiedade. E assim se vai iniciar uma visita que, à partida, é já considerada histórica. E assim se vai iniciar. Tudo a posto, portanto, para receber a visita de João. Uma visita que, como já referi... Um momento de expectativa. E já se vê, à porta do avião, o Papa João Paulo II. Saúda, todos os presentes. São Paulo II. O melhor recebido pelo Bispo do Fonchal, Vão Tivortesaria. E, naturalmente, pelo Chefe de Estado de Prevês, Dr. Mário Soares. A sua esposa, Dr. Maria de Arrôs, e, aos tantos autoridades, Dr. Madeira. Ministro da República para Madeira, Presidente da Assembleia Legislativa Regional, Presidente do Governo Nacional da Madeira. E, assim, João Paulo II, Bisaterra, Portuguesa da Madeira. O senhor Paulo II continua a cumprimentar membros do CLER, membros do Governo Nacional, acompanhado nas apresentações, digamos assim, pelo Bispo do Fonchal, Vão Tivortesaria. Para os corregionais do Governo da Madeira. E, se a Madeira funcionou, na época, descoberta como ponto de partida de padres e missionários, por outro lado, em que os ciclobados da própria vida numa ilha, foram muitos que emigraram e levaram para outros países a sua vivência e a sua cultura, baseadas em valores cristãos. O que poderá-se, desde que há dizer, ser uma outra forma de evangelização. E são muitos os imigrantes também que aproveitaram esta visita do Papa para voltar aqui à Sua Terra, foi poder ver, foi poder ouvir. São Paulo Cunho cumprimentam mais gente da PSC. Está bem iniciada a visita do Papa, aqui, à região autónoma da Madeira. E o tema da evangelização, que poderá estar, de novo, muito presente na humilha do João Paulo II, que estará daqui a pouco no Estádio dos Barreiros, onde vai celebrar a missa perante 30 ou 40 missões. São Paulo II cumprimenta agora, saluda agora um grupo de jovens puteiros. São Paulo II cumprimentam mais gente da sua vida, que é um paus cumprimenta, uma pessoa vazia e vitória, pois por exemplo, aqui, na Oralxia da Isra. São Paulo II cumprimentam mais gente da sua vida. São Paulo II cumprimentam mais gente da sua vida. São Paulo II cumprimentam mais gente da sua vida. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL